Eu vou trazer agora informações sobre o mistério na cidade de Luiz Correio, o desaparecimento de um advogado, um carro encontrado queimado e uma pessoa baleada. Um negócio que pode ter conexões, mas a polícia ainda não conseguiu trazer todas as explicações. Eu vou com Yala Sena, direto do cidadeverde.com, para trazer detalhes a respeito desse assunto. O caso já está sendo apurado, né, Yala? Boa tarde. Está sim, Joelson. Boa tarde, boa tarde a todos. Há muito boato aí sobre o desaparecimento do advogado Raimundo Siqueira. O portal Cidade Verde foi buscar informações oficiais, Joelson. A polícia civil de Luiz Correio confirmou, sim, que há indícios de que o advogado foi levado pelos criminosos durante essa ação aí na última quarta-feira. O crime ocorreu na zona rural do município de Luiz Correio, que fica na divisa entre o Piauí e o Ceará. Por conta disso, as polícias e os dois estados aí já fazem a investigação e essa busca aí do advogado, que até agora não foi localizado. Um policial militar, ele foi ferido na perna, né? Ele estava fazendo, assim, o que ele relatou, que ele já prestou depoimento, ele estava dando segurança lá para o advogado, né? O que ele disse, Joelson? Ele disse que estava lá nessa zona rural, dentro do carro com o advogado. Quando aí chegou, foi abordado aí por dois homens que também chegaram num veículo. Um deles conversou com o advogado e aí, depois disso, começou aí, houve disparo de arma de fogo, né? Então, há muita... O policial disse que conseguiu fugir, ele foi ferido na perna e pediu ajuda, né? Por conta de ainda estar muita informação ainda desencontrada, controversas aí. E ontem, a polícia civil já fez uma reconstituição aí para entender a dinâmica aí do crime, Joelson. O fato é que o advogado ainda não foi localizado, as polícias aí estão fazendo busca. Inclusive, quem tiver o carro, a gente está mostrando aí, né? O carro que pertence ao policial aí foi totalmente incendiado. E a polícia está pedindo, informou aqui o portal Cidade Verde, que quem tiver informação pode procurar, pedindo ajuda aí da população. Você pode ir lá na delegacia, dar alguma informação. Então, ele colocou um telefone de contato também. Se você tiver alguma pista aí de alguma coisa, você pode acionar aí o telefone 99-9843-5039, Joelson. Mais informações, você confere aqui no portal Cidade Verde, todas as informações. Tá certo. Yala, trazendo as informações direto do portal Cidade Verde, quem puder ajudar, está aí o telefone para contato, ajudar a polícia, ajudar a família na localização desse advogado. Agora, Yala, eu quero falar a respeito de outro assunto. Nós trouxemos, você lembra, as informações sobre o PROCON, que fez uma fiscalização em postos e os postos que tiveram algum tipo de irregularidade. A lista com o nome dos postos seriam divulgados posteriormente. Yala, a lista saiu e tem mais de 60 nomes, né, de postos. O Procon divulgou aí a lista de 65 nomes aí de postos combustíveis aí apontados com irregularidade durante a operação aí que foi feita com outras instituições. E esse, foi feita a fiscalização, segundo o PROCON, em Teresina e mais oito municípios. As principais irregularidades são abuso aí no preço. Você pode conferir toda a lista no portal Cidade Verde, Joelson. Yala, obrigado, Yala. Qualquer informações detalhadas, cidadeverde.com com Yala Sena. Um abraço, Yala.